Eis-me aqui, prostrado outra vez Pra tudo entregar, pra tudo entregar Leva-me perto de Ti, Senhor Anseio por Ti, anseio por Ti Eu me enlouro Enche-me da graça e do Teu amor Se assim é o meu ser Se assim é o meu ser Abraça-me, ouve o meu clamor Fala pra mim Fala pra mim Eu me enlouro Eu me enlouro Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me enlouro Eu me enlouro Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me enlouro Eu me enlouro Eu me enlouro Eu me enlouro Como um rei naval Sobrenatural Faz Teu querer Faz Teu querer Faz Teu querer Em mim Vento de poder Sobre em mim Sobre em meu viver Faz Teu querer Faz Teu querer Em mim Como um rei naval Sobrenatural Faz Teu querer Faz Teu querer Em mim Vento de poder Sobre em meu viver Faz Teu querer Faz Teu querer Faz Teu querer Em mim Como um rei naval Sobrenatural Faz Teu querer Faz Teu querer Em mim Faz Teu querer Faz Teu querer Faz Teu querer Faz Teu querer Em mim Eu me enlouro Faz Teu querer Se友 Eu te amo Eu me enlouro Eu me enlouro Eu me enlouro Com 1965 Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me rendo Coloque seu coração diante dEle E rei do Senhor Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Feito de poder Sofre em meu viver Faz teu querer Faz teu querer Em mim Faz teu querer Faz teu querer Faz teu querer É